A Igreja de Deus no Brasil existe no mundo há mais de 125 anos. Foi fundada em 19 de agosto de 1886, em Cleveland, nos Estados Unidos. Começou com 8 pessoas. Hoje tem mais de 8 milhões de membros por todo o mundo. Está presente em mais de 187 países. Na Confresa foi criado em abril de 2003, com 9 membros. Hoje tem mais de 200. A Igreja de Deus no Brasil sempre foi preocupada com os valores da família. Para o pastor-presidente, é importante eventos como esse. No final de semana, trouxe um casal de Rio Verde e Goiás para dar uma palestra com o tema Multiplicação de Amor. A Igreja de Deus tem preocupado com as famílias. Nesses dias em que as famílias sofrem muito com separações, divórcios, A Igreja de Deus está preocupada em mostrar os verdadeiros valores do casamento dentro da palavra de Deus. E então nós temos promovido esse encontro para despertar esses valores que são bíblicos. Como uma instituição, a família, o casamento criado por Deus. E a Igreja de Deus está trabalhando, então, nesse intuito de que casamentos sejam restaurados, de que vidas sejam restauradas, relacionamento, e que os valores estabelecidos na palavra de Deus ao casamento sejam revistos pelos casais. Foram dois dias de palestra para maridos e mulheres. O palestrante envolveu os casais, explicando como sair da rotina e ser romântico. Teve alguns casais que fez declarações de amor no final do encontro. Para eles, foi importante participar. E muito, e como, né? Muito bom, muito um aprendizado que o pastor falou que é o do dia a dia nosso, né? Realmente é o que a gente passa e que a gente tem que aprender cada dia mais a amar mais, a respeitar mais e fazer o que ela gosta mais. E para você, valeu a pena ver? Muito, valeu muito. Estou muito feliz com a surpresa que ele me fez. Quero aproveitar para dizer que eu amo muito ele também. E é bom para a gente renovar os laços de amor, né? Muito feliz. Nós já temos aí 25 anos de casados, mas esse encontro revigorou e foi um encontro muito bom, porque assim, são coisas do dia a dia que você acaba esquecendo, acaba deixando de lado. E que esse encontro veio a trazer à tona, né? Todos esses detalhes e que de agora para frente a gente vai realmente colocar isso em prática. Com certeza. Multiplicação do amor é muito importante, né? Então, renovar o amor é importante todos os dias. E eu, mas o Kleine, a gente sempre faz isso. Foi muito maravilhoso. Estou muito feliz. É muito bom. Só perde quem não vem. E eu, se for convidado, não perco mais um encontro disso tão maravilhoso que eu achei. Foi a primeira vez, mas estou amando. Valeu muito a pena. Aprendi muito e vou levar para mim para sempre. E o encerramento aconteceu aqui na churrascaria com fresa, servindo um belo jantar para 30 casais. O casal palestrante tem mais de 25 anos de casados e 13 anos que trabalha com casais. Nós temos levado dentro da palavra de Deus, baseado na palavra de Deus, para os valores, os princípios, né? Dentro da palavra de Deus para alicerçar mais o casamento. É uma maneira de trazer a conscientização para as famílias, para o casal. Quanto, às vezes, a gente tem visto, assim, casais separando e desistindo, assim, no meio do caminho. Mas, através da palavra de Deus, através dos estudos, através da dedicação que nós temos colocado, essa família, esse casal, tem sido restaurado, tem sido, assim, tem feito a diferença. Através, não só dos encontros, mas sim também da dedicação pessoal.